E aí galera, beleza? Pois é, pessoal eu coloquei o megafone na moto e ficou um pouquinho feio lá Eu vou explicar pra vocês porque é que eu fiz isso aí, tá beleza? Beleza? Primeiro, eu vou colocar os dois escapamentos Tá um rolé da porra esses escapamentos, né? Mas eu vou colocar os dois, beleza? E segundo, eu não tive muito tempo, então eu tive que colocar algum escapamento pra eu ter que viajar Porque tava muito barulho Então eu coloquei um improvisado lá, ficou feio pra caramba, mas ficou abafado, teve como eu viajar de boa E eu tinha um de fibra de carbono lá em casa Mas também era só um, né? Então não tinha como colocar na moto Aí eu trouxe esse cano pra cá Vou colocar no lugar do megafone que tá feio Tá feio Vou colocar lá naquele... no lugar dele Enquanto eu coloco os outros escapamentos, os dois Então agora no momento não vou colocar os dois de uma vez lá Assim na lata na hora, né? Eu vou colocar um Construir Aí colocar os outros Pronto, já deixei lá Manhã de manhã Vou dar um pulinho Colocar no canto, né? Pra ver como é que vai ficar E eu tô pensando em fazer Um molde, né? Assim que se chama Daquele... do escapamento que eu vou colocar Achei ele tão bonitinho, sabe gente? Eu ia fazer outro estilo Eu ia fazer outro estilo, mas Achei bonitinho O que tá lá Mas aí vamos colocar no canto Tem que fabricar um miolo ainda Talvez eu nem fabrique, eu pegue e coloque E bote a lã de vidro Galera, deixa eu falar bem rápido aqui sobre uma coisa O nome do canal vai mudar, vai sair Vai entrar outro nome Mas esse canal, ele começou com a F750 E tem um grupo oficial da F750 E lá no grupo tem regra Tá? Esses vídeos passados aí Falando sobre a moto, dica, mecânica, pá Essas coisas Pra ajudar vocês Vai continuar o grupo Vai continuar tudo do jeito que tá Mas tem regra, tá pessoal? Então, se vocês clicarem no link Entrar no grupo Já vai entrar sabendo Que o grupo só fala Sobre a F Sobre a mecânica Enfim É tudo Sobre a GSX750F Em um próximo vídeo Eu vou explicar direito pra vocês Então segue aí E fica com a gente Isto do preto Fui!